Olha meu bem, tenha dó de mim Eu por você estou sofrendo pouco a pouco Eu não consigo mais viver assim Abandonado, triste sonho, fico louco Quantos beijinhos você me deu outrora Quanto amor e carinho recebi Mesmo sem briga, sem nada, foi embora E eu fiquei chutando as taças e bebi Você deixou um vestido vermelhinho Me preocupou a cabeça o dia inteiro Nas minhas vezes que eu me sinto sozinho Abraço ele, nossa cama, o travesseiro Quantos beijinhos você me deu outrora Quanto amor e carinho recebi Mesmo sem briga, sem nada, foi embora E eu fiquei chutando as taças e bebi Quando eu tiver você em minha frente Vou revelar todos os segredos meus Só não revelo pra você minhas atitudes Porque isso, meu bem, você perdeu Quantos beijinhos você me deu outrora Quanto amor e carinho recebi Mesmo sem briga, sem nada, foi embora E eu fiquei chutando as taças e bebi Música 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 Música